O que é que a Europa trouxe à indústria e os desafios que trouxe? Boa tarde a todos, muito obrigada pela esta oportunidade de partilhar esta experiência e sobretudo falar um pouco sobre a Europa que está na ordem do dia, que neste momento relativamente à indústria vivemos com alguma preocupação relativamente ao Brexit e aquilo que a Europa vai ser no futuro. Eu sou uma europeista convicta e para mim, do meu ponto de vista da experiência, daquilo que experienciam ao longo dos anos, não poderia deixar de o ser. A Europa foi, na verdade, disruptiva relativamente a Portugal, foi disruptiva relativamente às regiões mais desfavorecidas, incluindo, e introduziu conceitos novos que não existiam no país e eu recordo-me que antes da Europa não se falava em coesão territorial, que é um conceito novo, uma cultura nova, e aquilo que a Europa fundamentalmente introduziu foram conceitos e culturas completamente novas e disruptivas na sociedade, não apenas social, criando uma convicção e um conceito social muito mais aprofundado, aquilo que é o respeito pelas pessoas, aquilo que é uma economia que é dirigida a todos e ao bem-estar de todas as populações, dos países e nesta ótica de uma coesão equilibrada. E, por outro lado, também introduziu conceitos de velocidade, de conhecimento e de eficiência que antes da Europa eu não conhecia e passei a conhecer, portanto, eu ainda sou do tempo do antes, ainda vivi alguns momentos no antes e consigo fazer a diferença, que foi brutal, enquanto eu era uma jovem que estudava, e até o conceito do conhecimento. O conceito do conhecimento mudou completamente. E também mudou a forma como, neste caso específico, aqueles que são atores do desenvolvimento e da economia viram o mundo. Aquilo que há pouco ouvi aqui dizer, a distância da comunicação, as conexões, a Europa é que construiu também o conceito de conexão, construiu o conceito de ligação e de estreitamento do espaço e do tempo. Eu recordo-me, quando era mais jovem, chegar a Lisboa era uma aventura, passávamos pelas curvas de rodo e demorávamos seis horas em carro, quase oito horas em comboio, e, portanto, eu estudei em Lisboa também, e a distância, até a distância emocional à nossa terra, ao nosso espaço, à nossa família, à nossa experiência emocional, também mudou. Porque nós hoje conseguimos ir a Lisboa em duas horas, naquela altura, quando íamos a Lisboa, ficávamos lá um mês, que era muito difícil voltarmos a ver a nossa família e a nossa terra, sem ser com estes espaços atemporais, muito aprofundados, e, portanto, era muito difícil para nós, nós quase que nos desligávamos do nosso território. Hoje, esta cultura mudou completamente, e hoje conseguimos estar em vários territórios ao mesmo tempo, em vários espaços quase ao mesmo tempo, não é bem assim, porque não conseguimos estar em dois sítios ao mesmo tempo, mas a verdade é que esta dinâmica e esta cultura que a Europa introduziu foi absolutamente fundamental e radical para o conceito cultural que hoje temos, seja económico, seja social, seja mesmo ao nível do conhecimento. Hoje há uma partilha. A Europa também, para mim, significa e tem um termo importantíssimo, que é partilha. Portanto, a Europa obrigou-nos a partilhar muito mais coisas, a Europa obrigou-nos a partilhar o conhecimento ao nível de várias áreas da nossa sociedade e da nossa economia, e traz-nos o conhecimento todos os dias por aquilo que ela própria exige. Há um desafio muito grande, nós hoje na indústria, portanto, nós não somos beneficiários, como disse há pouco o João, dos fundos estruturais, portanto, a Dialmar é uma empresa que está na região pelo facto de ter mais de 250 trabalhadores e pelo facto de fomentar o emprego. infelizmente não é apoiada nem por fundos europeus e, portanto, o próprio Estado português é inibido de o fazer por uma cultura económica um pouco desajustada daquilo que são a Europa a duas velocidades e, portanto, neste aspecto não há coesão. E penso que temos aqui, hoje, eu quero discutir este assunto aqui com vocês, uma vez que somos todos construtores do futuro na Europa e, portanto, Portugal, embora seja um país periférico e pequenino, tenho uma palavra muito importante a dizer porque é o país que representa a coesão e também representa, no fundo, a segunda velocidade ou a terceira de uma Europa a cinco velocidades, eu diria que a cinco velocidades estamos mais ou menos na terceira e temos um papel relevante para que a Europa compreenda qual é a realidade, porque a realidade tem muita força em tudo aquilo que é o momento presente em que vivemos, nós temos uma experiência de uma realidade anterior e ainda continuamos a contribuir nesta Europa de uma forma muito incipiente para aquilo que é percebermos o que é que vai ser a realidade futura e aquilo que nós, como país, precisamos nesta coesão territorial e aquilo que também podemos ensinar à Europa nesta coesão territorial, considerando o perfil de país que somos. Na indústria, eu penso que, fundamentalmente, aquilo que trouxe de grande valia foi abrir fronteiras, foi criar e irmanar, no fundo, um conjunto de países, um conjunto de culturas que eram diferentes e que, de repente, transformaram-se e homogeneizaram-se num conjunto de ideais. E hoje é muito mais fácil para a Dielmar e a Dielmar, na altura em que aderimos à Europa, exportava para três países, exportava para a Espanha, era um país aqui próximo com as suas vicissitudes culturais, exportava para a França e, basicamente, não exportava para quase mais país nenhum, houve alguns contactos com a nossa diáspora e, portanto, havia, por contactos pessoais, conseguíamos exportar para mais alguns países. A Europa trouxe exatamente a abertura de fronteiras com tudo aquilo que foi bom, também trouxe algumas coisas mais que eu também gostaria depois de debater aqui, mas, fundamentalmente, trouxe coisas muito boas para quem está num país periférico, numa cultura interiorizada e muito distante daquilo que são as grandes zonas de consumo, porque o interior, normalmente, não é uma zona de consumo para quem produz, portanto, nós temos que levar o produto para fora das nossas fronteiras territoriais interiores e para fora das nossas fronteiras territoriais como país e a Europa, na verdade, veiculou um conjunto de ferramentas que permitiram que a indústria, que a atividade empresarial genericamente, pudesse interagir com outros países, com outras culturas, conhecer outros conceitos. Inclusive, provocou-nos para nós podermos ser produtores de produtos inovadores, diferenciados, que pudessem ser ajustados a culturas completamente diferentes. Nós, antes, produzíamos para um público-alvo português, espanhol, conhecíamos a forma como os homens portugueses tinham as suas preferências e espanhóis, hoje conhecemos um pouco e temos que fazer investigação diária na empresa para percebermos, quando vamos para um país novo, o que é que esse país quer, como é que essa cultura funciona, o que é que é, no fundo, o estatuto do homem nesse país para podermos depois também lidar com ele. E, portanto, isto, de alguma maneira, foi disruptiva porque obrigou é que nós aprofundássemos sistematicamente um conhecimento maior. Nós temos que estudar, conhecer, aprofundar, investigar e isto associado, a Europa associada à indústria trouxe, na verdade, uma posição muito disruptiva daquilo que era o pensamento económico da época e aquilo que é hoje o pensamento do empresário atual e virado para o futuro. Eu depois deixaria outros temas para a frente. De qualquer maneira, quero dizer aqui também, e em linha com aquilo que disse o meu colega de painel, que as autostradas físicas, as infraestruturas físicas que a Europa permitiu que o nosso país tivesse, fossem logo um dado adquirido para que nós pudéssemos fazer o resto do desenvolvimento. Porque se nós não tivermos conexão, nós não conseguimos fazer partilha. E sem partilha não há evolução, não há desenvolvimento, não há conhecimento, porque nós ficaríamos sempre muito pobres com o conhecimento que existiria nas zonas territorialmente fechadas e não teríamos a possibilidade de partilhar aquilo que hoje temos. E, portanto, para a indústria regional foi muito bom, para o país foi muito bom, e depois falaremos à frente daquilo que também não foi assim tão bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou a ouvir uma intervenção da Ana Paula sem ela reivindicar nada, é uma coisa muito rara. Estamos aqui a assistir há um momento, mas acredito que tenhas.